Música Todos aí do canal, professor Alexandre Wino Essa manhã de domingo aqui, dia 9 Um vídeo de vlog Destino a Salvador Ver se eu consigo Pegar alguns flagras aí no trânsito De irregularidades E tá comentando com vocês aí no vídeo Pra que a gente possa estar esclarecendo Dentro da lei, dentro do Código de Trânsito Brasileiro Tamo junto então Bom vídeo a todos E até daqui a pouco A primeira irregularidade Aqui na rodovia Que eu consigo encontrar Essa rodovia aqui não seguindo a resolução do contrário O Código de Trânsito diz Que nenhuma via pavimentada Poderá ser reaberta Ou entregue a sua circulação Enquanto ela não estiver devidamente pavimentada Sinalizada da forma vertical Horizontal De forma a garantir a segurança Para os seus usuários Porque a própria lei federal Diz que o Código de Trânsito Brasileiro Nós temos Mediante direitos e deveres Mas em primeiro lugar Um trânsito seguro para todos É dever dos órgãos e entidades Asegurar esse direito Veja o estado dessa via Cadê uma dupla contínua aqui pintada Aí uma pessoa que tem pouca experiência Com a permissão para dirigir Um exemplo Aqui pode chegar a Deus o livre E sofrer um infortúnio no trânsito Então vamos ver aí Aos governantes Ao poder público Está regularizando essa sinalização Para que nós possamos ter um trânsito bem melhor E da BR-324 Algo que eu não me acostumei ainda Desde que cheguei no estado da Bahia O carro já é licenciado E a reteria tem que pagar a pedágio Mas assim, você já sabe É só o cavão saindo do bolso Aproximando aqui Do rei da pamonha Maravilha Recomendo a todos aí Um suco de milho Aquela coxinha maravilhosa Foi a primeira vez Eu nem conhecia que existia suco de milho Sentindo Indo para Salvador A gente passa por um Voltando Passa por outro Rei da pamonha Reforçando aqui um lembreto para vocês Lembrar que a lei 13.290 Traz a obrigatoriedade de transitar nas rodovias E túneis Com o farol baixo ligado Beleza? O farol baixo ligado Porque aquele que não obedecer a essa norma Estará sofrendo uma infração de natureza média 4 pontos e o valor de 130 reais E 16 centavos Então vamos obedecer a lei E andar com o farol baixo ligado Nas rodovias Mercado macro aqui Do estado da Bahia Em Pernambuco também Temos um macro na Avenida Recife Avenida Recife ali Já mediações próximas ao aeroporto também Que está voltando ali do bairro de Areias Temos ali o supermercado macro também Também não sei nem se está funcionando lá ainda Tempo já que eu não vou aí na Veneza Brasileira Programar aí para estar junto aí com vocês Na Orla do Janga Para vocês aí também A regulamentação da lei 13.281 Foi adicionado o inciso 20 No Código de Trânsito Brasileiro Aonde vaga de 12 deficientes No carro sem a devida credencial Acarreta infração gravíssima Então é um exemplo como esse aqui pessoal Estacionamento privado Estacionou em local errado É notificado Passando Cláudia Noivas ali No vídeo Show de bola Para não estar deixando o veículo Estacionado em vaga de 12 deficientes E não ser notificado Com infração gravíssima Em vaga de estudativa Em emoção do veículo Estou aqui no estacionamento da Macro Aqui em Salvador Um abraço aí a todos A nossa frente aí pessoal Olha só a irregularidade aí Levando o capacete no braço Bissandália Infrigindo ali o artigo 252 Inciso 4 Uma infração de natureza média ali Motociclista Quando é parado por um apliz Pela chocolate Mas choraram Mas assim bem Parado aqui no bairro Uruguai Eu e o Rubão aqui E acabei aderindo aí Um som Aquele somzinho de pendrive Estou na loja Dubai aqui Aderi aqui Aquele som de pendrive Estacou aqui Meu Do Maia Meu Vanderri Meu Djavan Então Hoje eu vou estar Fazendo um unboxing aí Para vocês Do produto Beleza? Vamos juntos aí Continuar esse tour aqui Do Salvador Essa volta legal Maravilhosa Aproveitando aí Esse estado maravilhoso A Bahia Um abraço Salvador Um abraço Bahia Chegando aqui Nessa parte de Salvador Salvador Shopping Pessoal Muito bonita Essa parte aqui de Salvador Tão querido Neves Olha Bem Bem organizado Olha o Salvador Shopping Mas não vou negar Que eu sinto saudade Do Shopping Boa Vista Na Conda Boa Vista Ali E na Dantas Barreto Muito bonita Essa parte de Salvador Os prédios bem Achei uma bonita É O que é Pessoal Salvador Shopping Vou tentar ir na Tentar não Vou na loja da Cunha Para ver se eu consigo Recuperar meu chip Meu chip Pernambuco Recupera não Tentar transformar ele Nanotip Que é do microchip Aí eu estou tendo dificuldade Estou sem usar meu Team Beta Team Viver Sem Fronteiras Estou indo lá Na loja da Team Beleza galera Forte abraço Se eu conseguir aí resolver Eu explico como é que foi Que eu resolvi Valeu Tamo junto Salvador Shopping Aqui já galera Salvador Shopping Aqui né Salvador Shopping Aqui Shopping Bem organizado Olha aí Pé de corpo Tamo junto aí Salvador Shopping Aqui olha E você vai vir aqui Meu parceiro Conhecer aqui O Shopping Aqui na Bahia Vamos lá Procurar a loja da Team Aí galera Eu comentava com vocês Que eu ia vontade De encontrar o orelhão Para ver se liga de graça Realmente Está ligando de graça Para celular E para telefone fixo É verdade galera Não é mito não Quem vai estar procurando o orelhão Mais na rua Muito difícil Da Team aí galera Estou indo lá Vamos ver se eu consigo resolver Beleza Consegui aí Vamos torcer Galera Não deu para Conseguir o chip não Por falta de Chip DVD 81 Aqui na Bahia Está suave Vamos ver como é que eu resolvo Comprar outro celular Para colocar ele Não deixar meu chip Pernambuco Desativado Beleza O fluxo aí De pessoas No Salvador Shopping Bem organizado Salvador Shopping Gostei S téc case Boa xству Bad Boa xquisite Boa x WordPress Boa x milhões Boa x violating Boa x blueberry Boa x Hans Boa x física Boa x truthful Boa x Nawison Boa x mammals Boa x Kivolowitz Boa x environmentally